Boa tarde a todas as pessoas, estamos aqui com mais uma live dos nossos Diálogos de Até. Sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas. Hoje vamos falar sobre Feminismo e Agroecologia, um tema muito atual e muito importante, porque nossa meta é que as mulheres rurais conquistem sua autonomia. Estamos aqui com duas convidadas, convidadas especiais aqui, né? Que é Cleidiane Barreto e Taciana de Oliveira Carvalho de Aragão. Daqui a pouco a gente apresenta a elas. Só lembrando que os Diálogos de Até é uma ação do Parceria Mais Forte juntos para alimentar a Bahia. Esses Diálogos de Até acontecem todas as quintas-feiras de 16 às 17 horas. Lembrando também que todas essas lives, elas ficam disponíveis, disponíveis no canal do YouTube. Aproveitamos e pedimos para que vocês possam curtir e também divulgar esse canal, que é um canal da agricultura familiar. Nós vamos apresentar aqui primeiro Cleidiane Barreto. Nós também vamos estar aqui com Carmen. A conexão de Carmen caiu nesse instante, mas ela vai estar aqui com a gente daqui a pouco. Eu vou apresentar aqui Cleidiane Barreto. Depois ela vai, Carmen vai estar interagindo daqui a pouquinho com a gente também. Então, Cleidiane é de Correntina, lá do oeste da Bahia. Ela é de uma comunidade tradicional, ribeirinha, de fecho, de pasto. Ela é conhecida como pretinha. Ela é engenheira agrônoma, é técnica da Associação de Proteção ao Meio Ambiente, da APEMA. Ela é uma mulher muito atuante, feminista e agroecológica. Ela vai falar um pouco para a gente desse tema, que é muito importante para a agricultura familiar. Além disso, ela também é coordenadora do movimento dos atingidos por barragens. Então, Cleidiane, vou passar para você. Bem-vinda, muito obrigada por essa participação aqui conosco, mas daqui a pouco a gente apresenta a Taciana, né? Se Carmen entrar, a Carmen mesma apresenta. Boa tarde, Dora. Boa tarde, Taciana. Boa tarde a todos e todas que nos acompanham, né? É um momento de muita alegria para nós estarmos aqui nesse diálogo de até para discutir um tema que é tão necessário e é tão caro para a gente, né? Como você já me apresentou, eu sou Cleidiane, sou de Correntina, de uma comunidade ribeirinha de fecho de pasto e também sou militante do movimento dos atingidos por barragem, o MAB. O MAB, ele se organiza nacionalmente e as nossas lutas é pelos direitos dos atingidos, mas também por um projeto energético popular e um outro projeto de sociedade, né? Para que a gente possa romper pelas raízes toda a estrutura dessa sociedade opressora, que explora o meio ambiente, mas também explora as mulheres. E falar sobre feminismo e agroecologia é um tema muito caro para a gente, porque soberania alimentar, meio ambiente e a vida das mulheres constituem as nossas lutas, né? E constitui o nosso dia a dia enquanto povo tradicional e também enquanto movimento. E aí, para dar uma organizada nessa fala, a gente dividiu em três partes, nós vamos falar um pouco sobre o contexto, né? Por que é necessário discutir e fazer agroecologia, falar um pouco também sobre a convergência do feminismo e da agroecologia, que é aquela frase tão famosa, né? Que a gente escuta, que sem feminismo não há agroecologia e trazer um pouco também das nossas experiências feministas e agroecológicas. Como você já falou, eu sou do Oeste e aí quando a gente fala em Oeste, vem várias coisas nas nossas cabeças, né? O Oeste é o berço das águas, o pai das águas, um terço da biodiversidade brasileira se encontra no Oeste, só que no ano passado também, Oeste foi o segundo bioma mais desmatado. E a gente atribui esse desmatamento ao avanço do capitalismo no campo, né? E esse capitalismo ele avança através do agronegócio, através do hidronegócio e a gente sabe que o, através da mineração também, e aqui na nossa, esses nossos inimigos, além do capitalismo, é o agronegócio. E o agronegócio ele estrutura em terras públicas, né? Com a grande maioria grilada, com dinheiro e tecnologia pública, pesquisa pública, exploração dos trabalhadores e exploração também dos recursos naturais. E o que sobra para o povo? Sobra para o povo as mazelas, né? Sobra para o povo a destruição, a violência, porque o agronegócio ele causa muitos conflitos nos territórios e nem só no Cerrado, em todo o Brasil, né? Se a gente for ver, o Brasil é um dos países que mais violentam defensores do meio ambiente, defensores dos direitos humanos. Só que o Oeste e todo o Brasil, né? Tem vários socos de resistência. E aí a gente traz as comunidades camponesas, as comunidades tradicionais que vêm construindo essa resistência, os movimentos sociais, construindo essa resistência através da defesa dos territórios, na defesa de uma alimentação saudável e livre de agrotóxico, porque é isso que o agronegócio faz, né? O agronegócio não produz alimento, produz commodities para gerar lucro. E o que alimenta o brasileiro é a agricultura familiar, é o que as comunidades camponesas produzem. E em meio a essa comunidade, as comunidades camponesas, surge a agroecologia, que é o que a gente vai falar aqui hoje, né? E por que que a agroecologia ela se faz tão necessária? Agroecologia, ela contrapõe o agronegócio com resistência ao capitalismo. E aí muita gente acha agroecologia um termo até novo, mas a agroecologia ela é uma herança agrícola, né? Que foi destruída pela a terrível Revolução Verde. Então se a gente for pegar, partindo aqui das nossas vivências, as comunidades tradicionais faziam convivência direta com o cerrado, faziam extrativismo de frutos, de plantas medicinais, plantavam em pólicutivo. Então a agroecologia existia, mas em nome do capitalismo, né? Para utilizar os restos da guerra, veio-se a Revolução Verde e acabou desmantelando, falando, né? Agroecologia. E nós consideramos a agroecologia como ciência, como movimento e como prática, né? E essas três coisas elas funcionam simultaneamente. E quando a gente fala em ciência, a agroecologia ela tem seus fundamentos iniciais em quatro áreas distintas, que são as ciências agrícolas, que aí entra a ecologia agrícola, a agronomia, que essas ciências elas se voltam a produção do pré-paro das sementes, da produção de alimentos sem veneno, quando o ambientalismo também é uma das áreas, porque a gente tem que produzir alimento sim, mas nós temos que produzir alimento respeitando a biodiversidade, respeitando as condições ambientais, né? Usando a água de forma adequada, não como o agronegócio faz, que usa 70% da nossa água e ainda tem outorgas sempre sendo liberadas pelo governo, que é uma tristeza, assim. Outra coisa que entra dentro dessas áreas distintas é o desenvolvimento, o estudo do desenvolvimento agrícola. E a agroecologia ela vem apontar as contradições, né? Que esse desenvolvimento agrícola dentro dos moldes tradicionais traz para os povos e comunidade. E por último e não menos importante, a antropologia e geografia, né? Que a agroecologia, ela se baseia nos sistemas tradicionais de produção. E um negócio muito importante é como a agroecologia valoriza o protagonismo dos camponeses e das camponesas, promovendo um diálogo entre os saberes, né? O saber científico, que é muito importante, principalmente agora a gente tem que defender os saberes científicos e o saber, os conhecimentos populares, né? Os conhecimentos científicos, os conhecimentos populares. E os conhecimentos populares, eles são construídos pela observação, pelo manejo dos agroecossistemas. E quando a gente fala nessa questão da observação, é importante a gente destacar o quanto as mulheres são fundamentais. Se a gente for estudar a história da agricultura, se a gente for estudar a história das sementes, as mulheres estão ali, né? As mulheres são as grandes responsáveis por essa descoberta. Só que essas concepções teóricas, elas não acontecem sozinhas, elas acontecem junto com as paralelas às lutas sociais, né? Porque quando a Revolução Verde se instaurou, não quer dizer que todos os camponeses aceitaram, não. Tinha muita gente, como ainda tem, reivindicando seus territórios, reivindicando a produção dos alimentos sem agrotóxico e lutando para permanecer e continuar fazendo sua agricultura. Então, a agroecologia, sem luta de classes, não dá. Ninguém vai fazer agroecologia no latifúndio. Ninguém vai fazer agroecologia para rico. A agroecologia, ela é feita pelos povos do campo, os povos camponeses, pela classe trabalhadora e os alimentos produzidos para a agroecologia também é para isso, né? Não é igual o agronegócio que aumenta o PIB, mas deixa 3 milhões e meio de pessoas passando fome. E a agroecologia, ela tem uma visão sistêmica, né? Não como modo de produção de alimento, mas também com todas as relações que são construídas ali. As relações culturais, relações religiosas, sociais e econômicas, porque a gente tem que pensar na sustentabilidade do meio ambiente, mas nós também temos que pensar na sustentabilidade das relações humanas, né? Não tem ambientes sustentáveis que as relações humanas também não forem. E quando a gente fala da agroecologia dentro das propriedades, a agroecologia, ela chega até os camponeses, as primeiras a se interessar pela agroecologia são as mulheres, né? Por estar envolvida com a produção de alimentos, por estar envolvida também com os cuidados. E a agroecologia, ela traz contribuições importantíssimas na vida das mulheres. Primeiro que a transição agroecológica, ela passa pelo cuidado, seja o cuidado do solo, porque se não o solo sabe... E o cuidado, muitas vezes, infelizmente, não é uma tarefa que foi dada... A agroecologia, quando traz isso, ela traz a visibilidade da necessidade do cuidado. E as mulheres são fundamentais. Tem outra questão que é a ação de toda a família. Na agricultura convencional, a gente tem muito a figura do homem, né? A figura patriarcal. E dentro da agroecologia é necessário o envolvimento de todas as outras famílias. E aí vem uma cobrança externa, né? Que são as contribuições na vida política também das mulheres. Porque não é só a mulher, dentro de casa, após as coisas para o outro, que às vezes tem dificuldade de compreender a agroecologia. Mas a gente conta com outras mulheres, a gente conta com ONGs, a gente... Oi, deu uma paradinha no vídeo de Cleidiane. Ela está voltando. Vou dar uma lidinha aqui no chat, enquanto ela... Tem muita gente aqui dando boa tarde. Carmen está presente. Carmen, por favor, se você puder ligar a sua câmera. Se você quiser ler o chat. Não, eu estou no celular. Tá, eu vou ler aqui. Cleidiane caiu alguma coisa no sistema dela? Daqui a pouco ela retorna. Eu estou no celular. Muita gente aqui, dando boa tarde aqui. Tem Divane, da Fundifran, Maciel, da Agenda, a Laiana, Marcos Vinícius, Marilene, a Rede Educom, Comunicativa, Bruna, da Agenda, Evandro, Jussara, Cláudio, Jorge Silveira, dando boa tarde, caríssimos, participantes, o Diálogo de Aterro, muito bom, Jorge, pretinha, Maria José Pompeu, está falando, essa pretinha me apresenta, viu, pretinha? Kátia, Cristina, Áurea, Maria José Pompeu, do MAB, Elka está aqui dando boa tarde, todo mundo aqui. Pretinha, eu fui lendo algumas coisas do chat, porque enquanto tua imagem caiu, mas tem só um minuto que caiu. Aí estou passando para você novamente, pode dar continuidade, está ótimo. Obrigada, Dora. Desculpa, gente, essas internetes do interior, né? A comunicação, ela não foi democratizada, acontece essas coisinhas. Mas assim, continuando, né? Sobre como a agroecologia, ela contribui na vida das mulheres. E um outro desses fatores é a comercialização. Porque tudo que a mulher fazia, às vezes, ia para a família e o excedente não ia para as feirinhas, né? Hoje as mulheres, elas frequentam as feirinhas, então tem a geração de renda e tem o reconhecimento social do seu trabalho. A mulher, ela está ali vendendo e ela está falando como foi produzido e ela está contando também suas lutas. E até uma maneira das mulheres saírem desse espaço, né? Que foi delegado para a gente, que é o espaço privado e vai para o espaço público. Só que, mesmo com todas essas contribuições, a gente percebe que, sem o acúmulo feminista, a agroecologia, ela acaba enfatizando algumas relações tradicionais. E aí, principalmente essa questão da família, né? A agroecologia, por si só, ela enxerga a família como uma unidade. Como se não tivesse diferenças ali dentro. E a gente sabe que as nossas famílias são construídas através do patriarcado. E que o patriarcado, ela impera dentro das nossas famílias. E que tem relações de poder. E essas relações de poder trazem opressões, principalmente para as mulheres e para os jovens. Ah, beleza, vamos trabalhar a família. Mas nós vamos trabalhar a família sem saber que ali dentro nem tudo é igual, que existem desigualdades nas relações. Então, é uma coisa que as feministas, né? Vieram para o movimento ecológico trazendo essa cobrança e ajudando a construir, né? Que foi não só trazer a cobrança, mas ajudar a construir. Porque a gente percebe em alguns projetos agroecológicos que as mulheres iam fazer sabão e doce. Não estou dizendo que não seja importante, porque é, né? Para a venda, para a renda e tudo mais. E os homens iam entender sobre a transição ecológica, sobre o manejo da propriedade. Então, a gente estava reforçando, né? O que sempre foi dito, ó, a mulher vai ficar na cozinha fazendo essas coisas e os homens vão continuar a sua vida, vão entender sobre o campo. Não, não é bem assim. Nós, mulheres, entendemos e queremos também que as outras mulheres entendam sobre transição ecológica. Nós queremos que as outras mulheres gestionem suas propriedades. Nós queremos que as outras mulheres tenham igualdade junto com os homens. E por isso que a gente fala, né? Que a agroecologia, por si só, ela não resolve o problema das mulheres. É necessário ser uma agroecologia feminista. E quando a gente fala de feminismo, lembrando que feminismo são vários, todos são legítimos, o que diz relação à igualdade de poder. Mas nós construímos o feminismo popular. O que é esse tal desse feminismo popular? É um feminismo que ele é construído na praça dos movimentos sociais. Que ele é construído através de críticas reflexivas ao cotidiano das mulheres, né? É o feminismo que ele é construído, levando em consideração essa relação capital e trabalho. E aí nós também compreendemos que a divisão sexual do trabalho é uma das formas de opressão contra as mulheres. E aí quando a gente fala na divisão sexual do trabalho, vem o trabalho produtivo e o trabalho reprodutivo. O trabalho produtivo é de quem? De quem? Dos homens, né? Os homens que fazem o controle de todo o dinheiro, os homens que tomam conta do roçado, que vai lá, planta feijão, colhe 20 sacas e vende e fica com dinheiro. E o trabalho reprodutivo, que é o trabalho dos cuidados. E muitas das vezes esses cuidados passam também para o quintal, né? Que é de onde vai vir o alimento para a mesa, fica para as mulheres. E aí o grande problema de tudo isso é que essa divisão sexual do trabalho causa violência e causa invisibilidade. Então se a gente não propor a construir algo diferente e romper com essas relações, o feminismo, a agroecologia avança, mas ela não avança em sua completude. Não vai ter agroecologia se não tiver feminismo, né? E aí a gente traz um pouco da luta das mulheres culturas. Hoje a gente chega, a Ciana, eu, que fazemos acompanhamento nas comunidades, as mulheres representam enquanto agricultoras, né? Eu sou agricultora, eu sou camponesa, mas isso foi uma luta, porque as mulheres eram conhecidas como do lar, como a dona de casa. Beleza ser dona de casa, mas a gente quer ser dona de casa e também ser dona do mundo, né? A gente quer ter opiniões políticas, a gente quer fazer parte de todos os processos dessa sociedade. E aí, uma frase que a gente sempre fala, né? Se tem sangue e se tem lágrima de mulher, não é agroecologia. Porque do que adianta a gente estar produzindo sem agrotóxico, porque agrotóxico causa morte e agredir a companheira, e não respeitar as mulheres que estão na comunidade, e silenciar as mulheres no seu espaço político. Então, isso não é agroecologia. Agroecologia, ela só vai acontecer... Só avisando, tá, Leide, que tá ótima a tua fala. Mas só pra te avisando que já... Pra tu ir fazendo um fechamento, que depois você vai voltar, né? Respondendo aí as questões do pessoal. Certo. E aí, só pra fechar assim, a gente tem que entender, né? Que tudo isso tá relacionado a uma estrutura. Então, nós temos que denunciar o capitalismo, mas nós também temos que denunciar o patriarcado, o racismo, que quer transformar não só nossos territórios, mas também querem transformar os nossos corpos em muitas mercadorias, né? Deixar a gente cada vez mais sujeitas à violência. E assim, eu acho que depois também eu posso falar mais um pouco, mas o que é necessário, né? Pra isso, a gente tem que pensar na agroecologia como a complementação de renda. A gente tem que incluir as mulheres desde o campo, até nas formulações de políticas públicas, que a mulher vai assumir todo um papel dentro da propriedade, mas ela também é muito importante nas decisões da sociedade, né? E nos projetos ecológicos, que a Bahia até tá de parabéns, tem uma terra mulher, né? Então, é necessário incluir técnicos e técnicas que parem pra ouvir as mulheres, que reconheçam o trabalho das mulheres dentro da comunidade. Porque é um grande problema que a gente enfrenta. O meio das ciências agrárias é muito masculino, né? E às vezes quem chega na casa pra fazer um acompanhamento é um homem, e ele não vai perceber o que tá acontecendo pras mulheres. Às vezes ele não vai ouvir o que as mulheres querem colocar. Então, a gente precisa garantir isso, e a gente também tem que... ...projetos... ...para que as mulheres possam ter sua renda própria, né? A gente sabe que a autonomia das mulheres muitas das vezes perpassa pela condição econômica. E, assim, gente, sobre as experiências agroecológicas, que tem essa questão do tempo, mas nós vimos várias experiências nas nossas comunidades. Um exemplo é o Paz, né? Que as mulheres, que a produção integrada... Produção agroecológica integrada e sustentável, que as mulheres, elas acompanham o processo desde o momento que vai escolher as famílias pra ser beneficiada, até a hora da comercialização. E aí, a produção de alimento de verdade, né? Alimento sem agrotóxico. E proporciona a geração de renda e a soberania alimentar. Nós também trabalhamos com o espaço auto-organizado das mulheres, e uma experiência que a gente traz é as arpileiras, que são nossos bordados subversivos, que a costura sempre foi algo do privado, né? O bordado sempre foi algo do privado. E a gente traz esse bordado para o público, pra denunciar as violações que acontecem nos nossos territórios através dos grandes empreendimentos, do agronegócio, da construção de barragem. E também pra contar um pouco sobre a vida das mulheres, e falar também sobre a violência doméstica. E aí, tem um... Só pra finalizar aqui, tem uma frase que é da Shiva, que ela fala o seguinte, que quando as companhias... Essas grandes companhias, elas chegam nos territórios, que elas roubam as águas e roubam os alimentos, elas retiram das mulheres, né? a sua economia e retiram das mulheres os seus conhecimentos. Então, muitas das vezes, as mulheres, elas são as primeiras a se organizarem pra reivindicar, pra lutar, né? Contra a privatização das águas, pra lutar em defesa dos territórios. Eu acredito que é só isso. Obrigada, gente. Não é só isso, né, Cleide? Mas pretinha, né? É, não é só isso. Não é só isso, né? Mas por enquanto, né? Por enquanto é só isso. Ô, gente, só pra avisar que Carmen não conseguiu retornar. Então, eu vou ficar aqui mediano, ela conseguindo entrar, ela assume esse papel aqui da leitura do chat, tá? Tem muitos comentários aqui, muitos comentários, muitas pessoas participando. Eu vou citar algumas delas aqui. Daniela da FETAG, abração, Daniela, pra você. Tem Rosa e Cleia, tem Lúcia da Fernac, Ana Cristina, né, que tá aqui sempre mediando os diálogos de ATÉ. Beijo, Aninha. Lisete Barreto colocou, parabéns pelo diálogo sobre um tema tão relevante e pouco visibilizado na ATÉ. O fecho de pasto de Clemente está acompanhando, viu, gente? Jorge Silveira falando aqui de novo, o capitalismo destruiu tudo. Aqui no Recôncavo, os agricultores familiares produziram café nos quintais. O governo mandou arrancar e acabou. Então, tem Regina, Raimundo, Sonata, não sei se vou conseguir ler todo mundo aqui. Dermeval também está acompanhando, hein? Thaís Moreira, o que mais aqui? Muita gente. Regina Lopes. Eu vou ler algumas frases aqui. Divane Fernandes, temática importante para o meio rural, ainda observamos há pouco, participação das mulheres nas tomadas de decisões. Claudineia, Edson Ribeiro também, essas meninas têm histórias de lutas e resistência contra essa lógica, contra essa lógica. Maria José Pompeu, Aldete, muita gente. Os comentários aqui, Cátia parabenizando a pretinha, você coloca muito bem o que quer fazer, o que quer fazer ver, né? Tem uma didática incrível. Então, gente, por enquanto, a gente vai dar uma paradinha aqui agora para passar, nós vamos agora passar para a nossa querida convidada agora, Tassiana. Ela é socióloga com especialização em psicologia social, tem 24 anos de atuação junto a agricultores e agricultoras na região do Médio São Francisco pela Fundifran, onde ela atua também junto com a Quilombolas, Movimento do Sem Terra e comunidades indígenas da região. Ou seja, ela tem uma visão, um conhecimento e uma vivência, né? Por vários povos. Ela foi coordenadora de ATES, do ATEM Mulheres, ATEM Sustentabilidade, coordenadora pedagógica do projeto Bahia Produtiva. Então, agradecendo desde já a presença de Tassiana, vou passar para ela agora fazer a fala dela. Com você, Tassiana. Como é que eu amplio isso? Você está... Não, ainda não. Você precisa para... Lá embaixo da tela tem escrito compartilhar. Você tem que clicar em compartilhar, depois você escolhe qual é a tela que você quer compartilhar. Pronto. Já está indo. Isso. A gente aguarda. Enquanto isso, você vai dando boa tarde, né? Que aí as pessoas já estão lhe vendo. Boa tarde, companheiros e companheiras. Eu vou falar um pouco da minha experiência de uma pessoa que veio da cidade, Pernambuco, sou pernambucana, de Olinda, trabalhar com reforma agrária há 24 anos atrás. Então, já viu o quanto era difícil esse tema. Mulheres na reforma agrária como técnica e várias mulheres também participarem das discussões. Entrou? Ainda não, Tassi. Você clicou em compartilhar lá embaixo e depois você escolheu o que é que você quer compartilhar? Botei na tela. Então, mas só que você não pode abrir, só abrir na sua tela. Você tem que ir primeiro lá embaixo da tela do computador e clicar em compartilhar. Aí embaixo não tem? Tem vídeo? Eu passei o mouse na tela. Aqui, agora. Aí você clica em compartilhar. Depois que você clicar em compartilhar, aí vai ter as opções, o nome dos arquivos que você tem aberto na tela e você vai escolher qual você quer compartilhar. Tá. Peraí, peraí. Aí daqui a pouco aparece. Mas, Tassiana, não tem slide não tem slide para apresentar. Não? Você não tem slide não, Tassiana? Não. Ah, então é só você. Então tá certo. Eu pensei que você estava compartilhando alguma coisa. Não, então pode falar. Você já está na tela. Não se preocupe. Ah, tá. Então, boa tarde de novo aos companheiros e companheiras. É com muito prazer que eu vou debater um pouco esse tema. Eu venho de Recife, Pernambuco, sou socióloga, psicóloga social e vim de lá trabalhar com reforma agrária. Qual foi a minha surpresa? Cada reunião que a gente ia não tinha uma mulher. As mulheres assistiam à reunião das janelas e só eram permitindo entrar nas salas quando os homens estavam com a doença ou com alguma coisa que impedisse a participação deles. As discussões estavam definindo a vida daquela família. E isso vai incomodar. Em outro momento, numa reunião com as mulheres, que eu tentei fazer, consegui fazer uma reunião com as mulheres, eu fiquei indignada da falta de conhecimento sobre a saúde da mulher. Dizia, gente, como é que eu vou atacar isso? Então, resolvi fazer um trabalho de DST com foco na questão familiar. Por isso. Porque tanto eu tratava a questão da saúde como eu ia tratar a questão do empoderamento do seu próprio corpo. Como se conhecer? O que é o seu corpo? O que é a que ele pertence? O que é que eu posso fazer com ele e deixar de fazer? São os cuidados que eu tenho que ter com o meu corpo. Ensinar também com o meu companheiro as fases de higiene. Essas coisas todas que a gente sabe que no campo isso é muito difícil acontecer. Fora a violência, né? Você é violentada e você não tem nem o que falar. Após esse momento, nós começamos a discutir que era necessário não mais receber reunião só com homens. A gente começou a fazer outro trabalho dinâmico que era convidando um homem ou uma mulher da comunidade que não fosse parente nem fosse nem filho para que ele pudesse realmente ampliar essa discussão. cada vez que a gente vazia uma ação dessa era um desafio que a gente tinha. Era um desafio dentro da entidade e o desafio dentro das comunidades. E o outro desafio em frente ao INCRA para aceitar que as mulheres fossem cadastradas como paracentamentos. Isso foi uma luta há muito tempo. Coisa indígena aqui na região do mesmo jeito. embora que seja uma cacique mas a questão agrária também é confituosa. Então como é que a gente vai trabalhar com essa cacique para que ela tenha o acesso à terra? O índio a gente tem que respeitar totalmente a sua cultura porque isso aí vai tratar todo o processo. A gente falou por quê? Conhecer essa cultura mesmo. Como é que agiam? Quem era o pajé? E aí que foi se aproximando e daí a gente foi vazando a nossa reflexão. Os quilombolas conflito agrário mesmo. E quando a gente olhava cadê as mulheres não estavam as mulheres só estavam os homens. Como o Rio da Rãs o Barro Vermelho e outros que a gente encarou. Com o trabalho a gente foi envolvendo essas mulheres mostrando que era necessária essa tomada de decisão. Era a vida das que era sendo discutida. Não era a vida do homem. Então de pouco que eu estou colocando aí que eu quero trazer a discussão quando a gente fala de feminismo e agroecologia. Tudo se baseia como já foi colocado pela companheira Tietinha em relação de poder. Isso vem da antiguidade. Nós somos aquelas que somos do sagrado. Por quê? Porque nós fazemos vida. Nós somos as únicas que carregamos vida. E por carregar vida nós somos sagrados. e o sagrado ele mete medo. E os homens não conseguiram dominar essa questão da nossa produção nossa reprodução nossa criação que é os nossos filhos os nossos saberes. Então qual é a relação de poder que eu tinha? Já que você dá a mama então você fica em casa. Eu que tenho que ir para a rua buscar o alimento. E foi muito bem utilizado. Foi tão bem utilizado que nas políticas públicas feitas pelo Brasil você tinha o bem-estar que era as mulheres se sentir bem dentro de casa. Para ver como isso foi utilizado. No decorrer dessa discussão do feminismo e da agroecologia e aí tivemos a discussão da igualdade como ela foi colocada. Que em algum momento foi um pouco mal entendida. Igualdade não quer dizer que eu tenho que ser igual ao outro não. Foi igualdade de direitos. De fala, de ira, de vinha e não igual ao outro. A partir dessa igualdade nós entramos pela questão da equidade. Aí vamos discutir a equidade fizemos todo o trabalho para que isso seja entendido. E se esbarra em lei e se esbarra em ação política e onde é que está a ação política para que a lei seja efetivada. Não temos espaço para isso. Nós viemos com vamos empoderar as mulheres. Legal. Eu acho que tem que empoderar todo mundo. Mas tem que respeitar o histórico de cada uma. Aí faz um discurso para falar e para dentro é totalmente diferente. eu só posso falar naquilo que eu acredito. No que eu estou falando que eu acredito meus olhos brilham. No olho da outra o brilho também. Então a gente empoderar a partir da construção dela individual e desconstruir para redescobrir para redescobrir se manifestar. Aí a gente pode falar realmente do feminismo. A agroecologia é uma coisa milenar. Nós, mulheres que sempre fizemos a guarda da semente que tem cinco séculos. Não é que guardamos a semente. São nós que cuidamos do ambiente. São todas? Não, não são todas. A matriz de relação de poder é diferenciada. Onde é que se dá a questão da luta de classe? Tem que não trata a pretinha disso. A questão feminista. A questão agroecológica. como uma luta de classe? Nós não vamos mudar. É tanto que o número o número de violência contra as mulheres vem assumindo incrivelmente no Brasil. Principalmente nas regiões. Por que será? Temos a lei. Temos. Temos a lei. Maria da Penha. Mas política para fazer essa lei funcionar. Onde é que nós estamos? Olha para a Câmara de Vereadores. Olha para a Assembleia Legislativa da Bahia. Olha para o Federal. Onde é que nós estamos? Nas bandeiras de luta, a gente tem que preparar, fazer a formação política para que esse feminismo realmente seja efetivado. Eu não estou dizendo que ele não exista. Existem várias formas de feminismo. Mas esse que a gente luta contra o agronegócio, que antigamente era latifúndio, habitaram não para o agronegócio. O agronegócio é pouco. O agronegócio. Depois você luta pela questão agrária. Como é que é as terras públicas? A questão da minha Constituição Federal. Que terras públicas são passivas para fim de reforma agrária, para aceitamento populacional, por que é que o agronegócio está tendo acesso? Cadê a legislação? Nessa hora não funciona. Por quê? Porque na hora de que você vai para a luta, quem te olha do lado, quem é a companheirada que está com a gente? A gente tem que olhar quem é a companheirada, quem são nossos parceiros. Tem parceiros que chegam embora, que é aquele parceiro que leva vantagem a alguma coisa. Mas tem aquele parceiro que lá atrás a gente às vezes nem olha para ele. Porque o nosso grande parceiro são os trabalhadores. Não tem outros parceiros. Ou somos nós, ou não tem ninguém não. Porque o vereador é teu parceiro na hora que ele está querendo ter o voto. O governador é teu parceiro na hora que ele está querendo também esse mesmo voto. O deputado também. São todos? Todos eles são todos. Mas é uma realidade. Quando a gente vem para a relação de poder produtivo e reprodutivo, no reprodutivo eu coloco duas questões. um é a reprodução dos conhecimentos, o outro é na questão da maternidade mesmo. Quanto mais mão de obra eu tiver em casa, mais dinheiro eu tenho para trabalhar. Isso é o que fez na universidade em uma época um teste sobre a pura matuziana. E dentre os pobres isso foi confirmado. Quanto mais os pobres tivessem mais filhos, mais ele tinha mão de obra para trabalhar. Somente no porto cana-de-açúcar. Só estou dando um exemplo. Então, isso tudo resume a uma falta de formação da escola, da família, da igreja mudar seu posicionamento. Porque tem muita coisa que a igreja pecou. Tem comunidades tradicionais que não tem mais seus rituais tradicionais. Porque o mundo não ia bater mais o bombo. Porque bater o bombo era coisa de satanás. Então, imagina ele ter que mudar, trabalhar com isso tudinho para tentar dar uma conotação da participação dela. Muitas olhavam para a minha cara e diziam assim, Taciana, eu não tenho tempo de fazer isso. Eu disse, como não tem tempo? Eu viajo, tenho filho, trabalho, chego em casa, faço jantar. Você faz o quê? Passa a tarde todo dia conversando na ponta da calçada. que reflexão é essa? Porque foi criada a questão da propriedade, que é isso que eu queria tocar um pouco, da propriedade. Você sai da propriedade do seu pai para a propriedade do marido. Aí você assina um contrato, que ali é um contrato. Quando você casa no civil, tem um contrato. Aí você sai de um proprietário para outro proprietário. Quando esse proprietário morre, aí vem os filhos mais velhos que querem ser o novo proprietário. Em civilizações que esse filho mais velho não existe, aí é o cunhado. Então, essa questão da propriedade era uma coisa muito séria e nós temos que trabalhar isso. Porque as mulheres estão sendo assassinadas hoje porque elas estão sendo consideradas propriedade. Ela é minha, é minha propriedade. Então, a partir do momento que a gente começa a desconstruir essa questão de propriedade para uma outra questão de parceria, de compartilhar, mas essa questão da propriedade a gente tem que começar a discutir. No ATÉ, a gente percebeu muitas questões interessantes. Vamos fazer um projeto que inclua mulheres. Ok, vamos sentar com as mulheres para discutir. Aí fica um olhando para cada outra esperando que alguém diga alguma coisa. então você vai começar a incentivar e mostrar os exemplos de tantos grupos que hoje estão aí muito bem obrigada. Autonomia econômica, financeira, empoderadas, mas isso não foi um apoio de ontem, não foi há dois anos, só que foi também construída há dez anos. quando eu cheguei aqui há 24 anos atrás, a primeira comunidade que eu fui trabalhar foi o fundo de pasto que eu me vejo com os braginhos. Lá sim, eu achei interessante o número de mulheres que participaram. Eu comecei a tentar a fazer a ligação. É porque a criação pequena é da responsabilidade das mulheres, a criação grande é dos homens, por isso que elas participam mais. ali eu vi a participação das mulheres que foram crescendo com o tempo e com a entrada do sindicato também, com a criação da FETRAF, a FETAG também entrou. Então, a gente começou a juntar dentro do próprio sindicalismo mais mulheres, mais mulheres, mais mulheres. E essa besteira de ser FETAG, FETRAF, não, mulheres, não interessa qual é a bandeira política sua, nós somos mulheres e nós temos que defender mulheres. não adianta se você tem LGBT, o que for nossas mulheres. Quanto mais divididas estamos, mais fácil de nominadas nós somos. Então, você tem que não entender que essa luta de classe não está me dividindo porque eu sou preta, branca, lógico que isso está em círculo dentro. Aí tem que se unir, esquecer isso e se unir. E com relação ao oeste da Bahia, é um dos lugares mais difíceis você trabalhar com a agricultura familiar, seja no Cerrado, de Santa Rita de Castro, porque é invisível mesmo, invisível, porque lá só existe política para o agronegócio. É muita pouca política para as mulheres. Agora, com esse atesto de estabilidade, inclusive, que a Fundifé está desenvolvendo, é que está começando, sim, a você ver, perceber grupos que estão começando a se desenvolver, mas a participação é mais pequena, que é quebrar, quebrar uma coisa. Então, eu estou trazendo todas as opções para a gente ver que não é uma coisa localizada, é uma coisa geral, e a gente tem que sentar. Tassi, teu sistema caiu... Na minha prática, eu te coloco... Oi, Tassi, Tassiana? Eu tenho grupos que eu dizia assim, você não está saindo de uma cozinha para outra cozinha, porque recebeu uma agronegócio. Você está saindo de uma cozinha para um empreendimento, e para um empreendimento, você tem que se profissionalizar, que é isso que as nossas agricultoras precisam fazer, se profissionalizar. ou seja, ter cotidiano de trabalho, rotina, fazer tudo direitinho. Não é perder o nosso modo de fazer, não, pelo contrário, é exacerbar esse modo de fazer. Como é que nós fazemos uma boa cajuína? Como é que nós fazemos um bom doce de buriti? Como é que nós fazemos um entrelaçado de palha de buriti? Como é que nós fazemos um sabão de buriti, que eu sei que lá não fez o fundo de pastém? Entendeu? Então, Tassiana, querida, nós temos que personalizar, porque uma coisa que a Pretinha colocou aí, Tassi, Oi, Tassi, Oi, Tassi, está me ouvindo? Vou discordar um pouco. Oi, está me ouvindo, Tassi? eu coloquei o seguinte, enquanto vocês estão preocupados em estar consumindo o que vem dos supermercados, de uma produção suja, os grandes, os grandes agronegócios já estão querendo as terras indígenas e quilombolas para produzir alimentos limpos. Por que isso? Porque hoje existe uma fatia no mercado que exige um alimento limpo. É o leio de uma vaca que nunca comeu um pacho com veneno. é uma fruta que nunca levou veneno. Então, existe isso e isso fez se apoiando. E quando a gente perceber, a gente foi engolido. Então, vamos prestar atenção no que está rolando. Vamos prestar atenção. O nosso horizonte é muito grande. O nosso horizonte é muito grande. Não é à toa que eles vão criminalizando cada movimento social, cada coisa que a gente está valendo é criminalizado. Porque sem essa voz do movimento social, sem essa voz das instituições, das ONGs principalmente, se não tiver essa voz, a gente vai querer vender uma cajuína e não vai poder vender porque ela está patenteada pela mão santa. Só uma alerfa. Oi, Tassiana? Oi, Tassiana? Sempre eu estou ouvindo. Tassiana? Está me ouvindo? Entrando. Desculpe. Ela não está ouvindo. Vai para o grupo. Lleva para o grupo. Olha, gente, tu sabe que é que é uma cajuína, tu não pode lá chupar? Lá do negócio. Qual foi? Onde foi que a gente deixou de fazer alguma coisa? Eu acho que está no momento que a gente vai refletir sobre isso. Aonde deixamos de fazer alguma coisa para que hoje a gente possa dar um encaminhamento mais consistente, a gente consiga ver um resultado mais palpável. O trabalho do Mado é um senhor trabalho. MST é um senhor trabalho. A gente precisa que isso seja uma coisa mais ampla. em Botirama não sabe o trabalho do Mado. Em Botirama não sabe o trabalho do MST. Então, a gente precisa que essa divulgação e essa coisa se estenda. Se estenda. Porque não é a luta do fundo de pasto só. É a luta da agricultura familiar. Tassi. Oi, Tassi. Eu queria colocar. Eu não sei se eu me estendi. Oi, Tassi. Está me ouvindo? Está me ouvindo, Tassi? Está me ouvindo? É, bote aí para você me ouvir. Oi, está me ouvindo agora? Pronto. Você está sem microfone. É, não. Estou com o microfone. Está me ouvindo? Pronto. Está ótimo a sua fala. É porque falhou, viu, Tassi? Eu não sei se eu já passou o meu tempo e ainda estou. Então, o teu tempo está completando, mas assim, falhou umas duas vezes aí a imagem, mas não chegou a interromper, não. Não estou ouvindo nada. A tua fala. Não está ouvindo, não? Não estou ouvindo nada. Gente, você está me ouvindo, Cleide? Não estou ouvindo nada. Sim. Sim. Está me ouvindo, não é? Oi, Tassi. Acho que é o teu som que está ruim. Veja direitinho. Acho que está o som a ouvir. O som. É. Tá. Mas assim, eu tenho... Ah, então, deve ter... Veja aí a conexão, se a conexão soltou. É porque a conexão dela acho que caiu umas duas vezes. Talvez nesse momento falhou o som. Está nadinha. Ah, sim. É, vou botar no... Como é que eu falo com ela, então? Porque eu estou sem o chat. Será que ela leu o chat? Eu vou dar uma lida aqui no chat. Sem som nenhum. Ela está sem... Ficou sem som aí para ouvir. Será que ela está vendo o chat? Vou botar aqui. Não sei nada, não. Não sei se ela está ouvindo. Bom, eu vou ler um pouco o chat aqui. Enquanto ela ver o som dela, o que é que está acontecendo, porque deu umas duas falhadas aí, né? Mas assim, muito boa a fala, né? Estou vendo aqui só os elogios. Os elogios aqui pela fala. Eu vou dar uma lida aqui no chat. São muitas mensagens, né? Não vai dar para ler tudo aqui. Eu vou voltar depois para vocês de novo, enquanto o Tassi arruma aí. Eu vou ler os comentários. Eu não consigo ter um retorno das pessoas. Eu não sei se o tempo já acabou, eu ainda tenho que continuar. É o tempo... Tassi, eu completou o tempo aqui, mas a gente vai voltar para você novamente, daqui a pouco. Então, a Associação de Queimadas parabeniza os envolvidos, né? De algo muito rico. Aquila presente, Sandra Ferreira presente. Vê o som dele aí, Bia, por favor. Elka, excelente mesa. Daniel Dourado também presente aqui. Elze Cléa, Cláudio, Cláudio Laza, dizendo joga duro Tassi. Elka também, Tassiana. Salve, salve, Tassiana. Edima Fernandes, dando boa tarde, dizendo essa técnica traz liberdade e empoderamento para nós mulheres. Vamos fortalecer e valorizar as ideias das incentivadoras. Muito bom aqui, né? Adriana Sá, que bom presente aqui. Francisca Guedes, dizendo boa tarde, companheiras. Um grande abraço a todas. Tassiana, Carmen, saudade. Divana, falando Tassiana, fonte viva da construção da reforma agrária na região oeste. Muito bom. Claudiné, parabéns pelo tema de hoje. Todos têm sido muito interessantes, mas dialogar sobre feminismo e agroecologia torna-se algo necessário nesses dias para fortalecer a agricultura familiar e agroecológica. Aqui tem Renata Silva, Márcia Gomes, Claudinéia. Claudinéia, e da visibilidade à mulher, quem tem sido a mola mestra para a produção agroecológica sustentável? Lucy Cleide, Flaviane, Jorge Silveira, Elka, Alaiana. Estou encantada com a fala de Tassiana. Claudinéia, dizendo, Tassiana é uma grande referência nessa discussão, discussão sobre gênero, feminismo, muitas vivências e lutas. Muitas falas aqui. Vandira também aqui presente, as mulheres têm que se unir. Angela também falando, Tassiana é como se fosse uma enciclopédia. Divanha falando, Tassiana é ótima. Jussara Almeida. Antônio Carlos Santana. Muitas falas aqui. Já terminando aqui o que tem no site, que eu vou voltar para a Cleide. Viu, Cleide? Para você falar sobre os comentários que foram colocados aqui, de repente fazer um complemento, que a gente ainda tem uns minutinhos rápido. Edmilton, A Salvação da Humanidade, Passar Necessariamente Pela Agroecologia. Dina Lopes. Boa tarde, companheiras. Boa tarde, Dora. Super importante esse diálogo. Feminismo e Agricultura Familiar. Debate super importante para a Bahia. E aí eu vou passar de novo para Cleide e Anne. Cleide, a gente tem dez minutinhos. Aí você tem mais cinco minutinhos para você incrementar mais aí a sua fala, que eu sei que você tem muita coisa para falar. Cinco minutinhos, tá? E aí depois, se a Tassiana voltar, a gente consegue colocar ela de novo para ela fazer pelo menos o fechamento da fala dela, tá? Então pode falar, Cleide. Vamos ver, né? Se não passa desses cinco minutos. Mas assim, o que a gente percebe muito são os comentários da necessidade da live, né? O quanto é importante estar discutindo feminismo e a agroecologia nesse período. E aí tem uma frase super famosa que quem é feminista, quem constrói o feminismo já ouviu várias vezes e quem não é também, né? Que é de Simone de Beauvoir. Que ela fala, nunca se esqueça que basta uma crise política, econômica ou religiosa que sejam questionados. Esses direitos não são permanentes. Você terá que manter-se vigente durante toda a vida. E aí, tá muito... Tá bem visível para a gente, né? O quanto essa frase é atual e o quanto é necessária. Porque nós estamos com um governo totalmente misógino, totalmente conservador e a gente vê o avanço do conservadorismo sobre os direitos reprodutivos das mulheres, sobre os nossos corpos, como fazem com o território, né? Como fazem a violação com o meio ambiente, que a gente vê inúmeras queimadas. A gente vê que a boiada está passando. E como falei anteriormente, como isso atinge a vida das mulheres, né? Uma outra coisa que a gente não falou desde o início, mas nós estamos vivendo em uma pandemia. E essa pandemia, que é a vida das mulheres, já tem uma carga muito grande e ela proporcionou uma sobrecarga sobre nós mulheres. E aí, nas linhas de cuidado, historicamente, estão as mulheres, né? Dentro das casas, quando os filhos não vão para as escolas, para garantir o alimento, são as mulheres. O número de desemprego entre as mulheres e, principalmente, a gente tem que falar também as mulheres negras, né? O número de desempregos ou subempregos estão sob essas mulheres. A violência doméstica, porque é algo absurdo o quanto de mulheres que estão sendo violentadas, quantas mulheres não estão sendo mortas durante esse período, né? Que deveria ser um período de aproximação entre as famílias. Por isso, é importante a gente colocar, né? As relações de poder que existem dentro das famílias e como isso traz a violação. Outra coisa também, porque trazer agroecologia e feminismo também é falar sobre as políticas públicas. E a gente vê a desestruturação das políticas públicas. A gente vê um desmonte na Conab pagando por arroz um preço absurdo, um preço absurdo vergonhoso. E aí, a gente coloca, né? Quem foi que estava lá nas campanhas de solidariedade doando o alimento? Foram os movimentos sociais, foram as organizações sociais e foram as mulheres que estavam nessa linha de frente, né? Então, referente à agricultura familiar também, tem os vetos à lei Assis de Carvalho, que vergonhosamente foi vetada. E os agrotóxicos continuam sendo liberados, né? E a gente teve até uma notícia esses dias que o Paracuá seriam banidos e aí continua liberado até 2021. Então, a gente vê que nós estamos num período que precisamos seguir organizados, mas um dos nossos principais desafios é seguirmos vivas. Principalmente para toda a classe trabalhadora, né? Mas principalmente para nós mulheres. Nós temos o Estado que tem um domínio sobre nossos corpos e dentro das nossas casas sofremos violências. Então, nós devemos sair vivas dessa pandemia, mas também construir nossas redes de solidariedade, né? Entre as nossas comunidades, as redes de solidariedade no Estado. Porque se eles não fazem, vamos... A gente vai fazer por aqui, né? É nós por nós nesse momento. Só que o nós por nós que nós não devemos esquecer e perder de não criticar esse atual modelo que já é um modelo que nunca foi bom para as mulheres da classe trabalhadora, né? O capitalismo, mas agora aqui no Brasil está muito pior. Está muito pior e está gerando mortes. E seguir fortalecendo as nossas organizações sociais, os movimentos sociais, seguir avançando para os lugares que não têm, né? Mas também fortalecer a nossa base porque nós temos certeza que dentro da agroecologia e feminismo, dentro da luta de classes, da agricultura familiar e da classe trabalhadora, só a luta faz garantir os direitos. Se nós chegamos até aqui hoje, nós estamos aqui nesse espaço podendo discutir sobre feminismo e sobre agroecologia, foi através de muita luta. E a gente quer agradecer muito a Bahia até pelo convite e nos colocamos à disposição para outras atividades também. Muito obrigada. Oh, que bom. A gente é que agradece. A gente já viu aqui as manifestações de quão importante é esse tema e de quantas pessoas querem que discute isso, né? Às vezes, as pessoas querem falar do tema, mas não tem, às vezes, muito subsídio. Então, acho que o objetivo dessa live é esse. Tassiana voltou. Eu queria saber se Tassiana está me ouvindo agora. Tassiana, você está me ouvindo? Pode ligar sua câmera. A câmera está desligada para ver se ela faz aqui a conclusão. A gente falta cinco minutos para terminar e eu gostaria que Tassiana fizesse essa última fala para a gente concluir. Tassiana, se você estiver me ouvindo, você pode ligar sua câmera. Eu vou ler mais duas mensagens aqui do chat para a gente já ir concluindo. Essa está colocando aqui. Parabéns pela live. Precisamos de mais momentos como esse. Precisamos falar mais sobre a importância das mulheres para a agroecologia, para a agricultura familiar e para a sociedade. Viva as mulheres! Andréa também está dando parabéns. Elisete Barreto botou que a maioria, a grande maioria das famílias, a produção das mulheres não são monetizadas, ainda que não seja para a comercialização, é preciso identificar o valor daquilo que produz para consumo. E aí, né, Elisete, que entra a caderneta agroecológica, que a gente quer também conversar um dia aqui. Daniela Freitas, Tatiana, bom ver você com a mesma garra de sempre. Jorge Silveira, Antônio Carlos Tonga, a importância de liderança feminina na comunidade rural, é super importante. Jorge Silveira falou que esse governo é do período colonial. Timóteo, muito importante esse debate. Parabéns a todas as companheiras. Estamos chegando aqui, né, gente, já foi assim, muito rico, parece que a Tatiana não conseguiu voltar, caiu novamente aqui a linha dela, mas a gente, então, quer agradecer, né, muitíssimo, tanto a Cleidiane como a Tatiana, essa questão das quedas é um processo como o Cleide falou, não é, Cleide? Aí no interior principalmente a dificuldade da internet, mas a gente conseguiu, vocês conseguiram passar mensagem, isso é que é importante, vocês conseguiram passar a experiência, a vivência, o que é que incomoda mais nesse mundo feminino da agroecologia. Estamos aqui ainda, Carmen também, né, Carminha, quer falar alguma coisa, Carminha? Consegue? Infelizmente, né, não foi possível a nossa mediação, não consegui manusear o aplicativo do celular, porque aí a internet do notebook deu problema, não sei o que houve, não consegui pelo celular, consegui, mas não acertei manusear para estar postando minha câmera, mas dizer... Tudo bem, dê pelo menos boa tarde aí para a gente ir encerrando. Mas, assim, quero, dizer que foi muito bacana, boa tarde a todos e a todas que estão dialogando aí através do chat, muito interessante as falas de vocês, Tassiana e a Pretinha, que é assim que ela é conhecida na região. Vocês realmente conseguiram trazer o tema, a discussão sobre a temática, essa questão feminista e agroecologia, que é um tema que a gente precisa estar discutindo no dia a dia das mulheres, que as mulheres realmente são as protagonistas, são elas que produzem, são elas que estão no dia a dia da família, da comunidade, que pensam no coletivo, a vida da família e produzem... Isso, Carmen, Tassiana botou. Então, agradecer a vocês por estar aqui com a gente e não vai faltar oportunidade para a gente dialogar novamente, está certo? Outros sub-temas, dentro do tema feminino, agroecologia, que é um tema amplo, mas tem vários sub-temas aí que a gente pode estar dialogando. Obrigada, Carmen, muito obrigada. Infelizmente, a linha caiu. Agradecer, Tassi, a gente estava te ouvindo, mas você não estava ouvindo a gente, mas a gente conseguiu feitar a fala toda, você conseguiu falar no tempo previsto, concluiu o tempo e agora a gente só falta um minuto para encerrar. Eu já vou fazer os agradecimentos e você dá só seu boa tarde de fechamento agora, porque a gente só tem um minuto para a gente encerrar e aí depois que você falece um minuto eu volto só para encerrar, tá bom? Só para você se despedir. Aí deu um probleminha aqui, não reconhecia, caiu... Não justifique mais, deixa falar, já passou. Só decisão, só finalizando. Espero que a mensagem tenha sido passada, é um turbilhão de coisas para falar em pouco tempo, não tem condições, aí tem mais com seminários sobre isso futuramente. Obrigada, gente. Verdade. Tassi, nós que agradecemos, viu pessoal, é porque você não viu eu ler no chat, muitos elogios aqui a você, muitos elogios a pretinha, o pessoal colocando a importância. Depois você vai olhar tanto esse vídeo novamente, porque vai ficar disponível no chat, como as mensagens, vai ficar no canal do YouTube, da SDR, aliás, e tem também o chat que depois vocês vão poder ler melhor lá. eu quero só agradecer muitíssimo, muitíssimo mesmo a vocês e dizer que a próxima live vai ser sobre a experiência do Pátio Mandioca no extremo sul, com Fabiana Longo Ribeiro e Araíldes Martins Ribeiro. Araíldes é do Banco do Nordeste e Fabiana é da Bahia Té. Então, diálogos de até, gente, divulguem, curtam esse link, esse chat aqui, esse canal, aliás, curtam esse canal, divulguem e podem sugerir temas para a gente trazer aqui para esses diálogos de até, que nós queremos que essas informações, elas propaguem por aí. Queremos trazer autonomia das mulheres, autonomia da agricultura familiar e desejar, então, para todo mundo um bom fim de tarde, tudo de bom para todo mundo. Beijo, meninas! Beijo, meninas! Tchau! 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 Bia, terminou aí?